Oi, eu sou a Adriana Berti Costa, eu sou o JP Costa, eu tenho 28 anos, e eu tenho 34. Eu sou engenheiro ambiental, eu sou cientista da computação, eu sou de São Paulo, e eu de Floripa. Eu sou casada com o JP, e eu sou casada com a Adri. Então o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história. Sobre como a gente decidiu comprar o nosso veleiro. Sobre o passo a passo de como adquirimos o nosso veleiro. Dinheiro, modelo, se era novo ou usado. Sobre como a gente está se preparando para essa jornada, né? E como está sendo a construção do nosso veleiro. Nascido e criado em Florianópolis, nasci em 1981, 34 anos. E vivi toda a minha vida lá. Em 2008, eu vim para São Paulo, trabalhar, é claro, né? Quem vem para São Paulo geralmente é para trabalhar. Mas como manézinho da ilha, sempre fui muito ligado ao mar. O meu avô, ele tinha uma casa de praia, na verdade, uma região de pescador, ao sul de Florianópolis, na área continental. Já é até outra cidade, uns 30, 35 quilômetros de Florianópolis. E eu passava todas as minhas férias lá, ia em dezembro, voltava só em fevereiro. Ia finais de semana, passava os finais de semana lá e eu tinha muito contato com o mar. Eu pescava, eu pegava siri, eu tinha um barquinho, uma canoa pequenininha, que era um dos netos. E saía com a canoa, pescava com linha e fazia várias estripulias no mar. A minha avó vinha, chamava a gente no meio da tarde e a gente não queria sair. Então ela vinha e subonava a gente com bolo e guaraná. Eu aproveitei muito essa fase, quando criança e pré-adolescente. E depois o meu avô acabou ficando um pouco mais velho e veio morar em Floripa, no centro. E a empresa que eu trabalhava, depois que eu me formei, eu trabalhei lá e ela fechou o escritório em Floripa. Então eu tive que vir, eu acabei vindo transferido para trabalhar aqui em São Paulo. E depois de um tempo, aqui em São Paulo, eu, em umas férias, eu fiz um batismo de mergulho. E eu gostei bastante, de novo, de ter esse contato com o mar. E eu fiz em Abrolhos, durante umas férias. E foi show de bola, sensacional. E aí depois desse mergulho sensacional em Abrolhos, eu decidi virar instrutor, junto com a Adriana. E acabei me formando instrutor, depois de vários cursos, depois de dois anos e meio, eu virei instrutor da Pai. Bom, eu nasci em São Paulo, vivi em São Paulo a maior parte da minha vida. Quando eu era muito pequenininha, eu sempre fui ligada muito ao mar. Meus pais tinham casa de praia, tinha apartamento na praia. E a gente ia muito para a praia. Ia bastante e sempre eu queria ir na praia de manhã, à tarde, à noite. Eu, não, vamos só molhar o pé, por favor. Então eu sempre fui muito conectada com o mar. Quando eu ia de manhãzinha comprar pão com meu pai na praia, ele dava, ele conta até hoje, dá risada. Porque eu sempre, quando eu via no final da avenida, a praia, o mar, eu sempre ficava... Eu fechava uma baita respiração. Ele, pronto, ela já viu a praia. E eu, Pai! Eu ficava muito empolgada. Eu queria ir naquela hora, mas meu pai tinha que ficar me distraindo com outras coisas na rua, para eu conseguir esquecer que tinha praia, para a gente poder, pelo menos, tomar café para ir para a praia. Porque eu sempre estava muito empolgada para ir para a água. Gostava muito de ficar na água. Então, isso foi a minha infância, basicamente, alucinada por água. Aí, depois, eu fiquei mais velha, me formei na faculdade, engenharia ambiental e tal, e fui morar em Florianópolis para trabalhar. Lá em Floripa, claro, eu fui morar na praia, de jeito nenhum. Eu nem considerei morar no centro da cidade, né? Eu queria morar na praia, por motivos óbvios. Foram quase dois anos que eu vivi em Floripa. E todo santo dia, com neblina, frio, chuva, sol, eu estava na praia. Todos os dias, todos. Foi um período incrível. Depois de quase dois anos, eu tive que voltar para São Paulo. A empresa onde eu trabalhava me pediu para voltar para São Paulo. Fiquei chateada, mas eu sobrevivi, né? Estou aqui para contar essa história. Então, na verdade, quando eu voltei, eu fiquei com muita vontade de fazer mergulho. Eu comecei a namorar o JP. E a gente fez essa viagem que ele comentou para Abrolhos. Eu já tinha, nesse momento, já tinha feito uns quatro batismos na minha vida. Quando a gente foi para Abrolhos, eu já mais ou menos sabia como era mergulhar. E lá é um parque marinho, um parque de conservação marinha. E lá só pode ir, quando você faz o batismo, um instrutor para um aluno. Como eu não tinha certificação até aquele momento, o instrutor falou, olha, desculpa, Adriana, mas eu vou ter que ir com o JP e depois com você. Eu fiquei insistindo muito para ver se ele deixava eu com ele e ele não deixou. Aí a frustração foi tão grande, eu fiquei tão ansiosa para saber como que ele ia reagir, porque eu já estava com a ideia de fazer o curso. O JP, eu estava assim, esperando ele sair da água. Ele foi primeiro até que eu. Quando ele saiu da água, ele olhou assim, eu, e aí, gostou, gostou? Ele, eu amei. Nossa, foi um alívio, assim. Eu queria muito que ele gostasse, para que a gente tivesse uma atividade esportiva juntos. E deu super certo. E daí, de lá, a gente já saiu querendo fazer o curso de mergulho, né? E a gente fechou o plano de carreira, os dois. Fizemos alguns cursos separados, mas depois a gente fechou o plano de carreira juntos. E a gente seguiu dois anos e meio. Depois dessa viagem de Abrolhos, a gente se tornou instrutor. Isso aconteceu em dezembro de 2015. Em dezembro, ele veio, acabou vindo da paixão do mergulho, né? Claro, mergulhar é um esporte um pouco, um hobby um pouco caro. Principalmente, São Paulo, que está longe do mar. E também porque a gente precisa, geralmente, pegar um barco para chegar até os pontos de mergulho. Considerando que 80, 90% dos pontos de mergulho a gente precisa de um barco. E esses pontos, e são os melhores pontos de mergulho, ter esse meio de transporte facilitaria muito a nossa vida, né? Já que a gente poderia colocar o nosso estilo, fazer as coisas no nosso tempo, da nossa maneira, com a segurança que a gente espera que tenha também o mergulho, com nossos equipamentos, etc. É, e daí também, justamente, isso motivou a compra do Veredo, né? Porque mergulhar, o nosso estilo, sempre foi um grande sonho. Porque, na verdade, como todas as viagens em massa, grandes viagens, com grupos e tal, a gente sempre tem que obedecer uma regra, um horário. Tem sempre que esperar, tipo, uns 20 mergulhadores para ficar pronto, para poder entrar no barco, para poder fazer a saída. E a gente acorda, a gente tem um ritmo de vida, um estilo de vida um pouco diferente da maioria. A gente gosta de acordar cedo, a gente gosta de fazer as nossas atividades quanto mais cedo possível, melhor, para aproveitar melhor o dia. Então, esse sempre foi um... não um problema, mas um jeito que a gente prefere fazer as atividades. Então, ter o nosso próprio veleiro para seguir o nosso cronograma e para os pontos de mergulho que a gente quer. Então, respondia, né? Ter o veleiro respondia a essa nossa dor que vem de uma operação de mergulho frenética. E, claro, o segundo motivador de ter um veleiro também é que muita gente conversou, quando a gente começou a namorar e nos casamos, a gente sempre falou em fazer uma viagem, em voltar ao mundo, em conhecer o mundo, alguma coisa no mundo. Porque a gente sempre achou que conhecer um país ou ficar morando num país só por muito tempo parece insuficiente para o tamanho de planeta que a gente vive. Então, era uma ideia nossa, sim, fazer uma viagem em voltar ao mundo e pesquisando e, por que não, fazer com o veleiro, né? Então, a gente acabou, na verdade, juntando a nossa dor do mergulho, que, na verdade, é o primeiro motivador. E é por isso que a gente quis ter o veleiro para fazer os nossos fins de semana, as nossas saídas. Mas, também, visando, num futuro, um sonho a ser realizado de fazer uma volta ao mundo na Bela. E aí, né, de outra vez, a gente se surpreendeu como tem gente fazendo isso. É muito mais comum do que a gente imaginava. Claro, a família Shurman está aí para não desmentir a gente, mas tem muito mais casas do que eles, né? A gente começou pesquisando e viu que, realmente, é surpreendente o número de histórias que a gente encontra na internet, no YouTube, de pessoas e famílias que estão viajando o mundo. A gente tem aí a família Shurman, tem o Amir Klink, que é mais, né, o Amir Klink é ainda mais maluco do que a gente. Não maluco no bom sentido, mas, de fato, ele é um grande inspirador, né? Ele fez uma... a gente estava até lendo, leu os livros dele sobre as histórias que ele tem de vela e também da viagem que ele fez a Remo, né? E, em especial, a gente também viu um vídeo do Projeto Viravolta, que, aliás, é um canal incrível para planejamento de viagens de longo prazo que mostra que você não precisa também de muito dinheiro para viajar por bastante tempo. E aí, esse casal, ele fez uma previsão de morar um ano no barco e eles acabaram passando três anos e meio no barco pelo Brasil e ainda foram até o Caribe e, por mais incrível que pareça, com dois filhos. E esse casal querido aí que a gente conheceu, a Márcia e o Rodrigo, eles nos deram até de presente um livro em inglês sobre a vida no veleiro, como planejar, toda a parte de organização, que tem nos ajudado bastante. E depois de receber esse vídeo, a Adri ficou muito inspirada e ela quis me contar, né? Ela estava muito enlouquecida com a ideia, mas ela ainda não tinha me contado, né, Adri? Aí eu falei, eu resolvi, eu passei uma semana com o JP aqui pensando, meu Deus, será que ele vai topar? Porque não era uma proposta comum. Eu poderia chegar para o JP e falar, ah, JP, vi um apartamento interessante para a gente ver lá, não sei lá onde, que bairro. Mas não, eu estava planejando a semana inteira para eu falar para ele que ao invés de um apartamento, eu queria um barco. E foi isso que eu falei. E mais surpreendente não foi essa maluquice, porque durante essa semana eu fiquei pensando se fazia sentido, mas realmente só fazia sentido aqui no projeto. Não faz sentido eu ter um macaco, faz sentido eu ter um barco, faz sentido a gente ter um barco, porque é isso que a gente quer, né? É isso que a gente gostaria de viajar, tá? E aí eu falei para ele, ó, JP, não sei como eu te falar, mas eu tive uma ideia que essa semana, que foi se a gente pudesse dar um veleiro, o que você acha? E a resposta dele foi essa. É, eu fiquei impressionado, assim, tipo assim, putz, eu achei muito legal a proposta, a gente foi ver os vídeos lá, que ela já tinha visto, mas não tinha me contado nada, e assim, ela querendo uma aventura assim, eu topei super na hora, não podia perder essa oportunidade, assim, geralmente a gente escuta vários casos que, ah, o homem gosta de veleiro, de velejar, e a mulher nunca gosta de participar muito. Então, pô, a Dri já veio me trazendo essa ideia, eu super topei, e ele não podia desperdiçar essa chance, né, gente? Então, foi maravilhoso. Ela trazia essa proposta aí, e a gente começar a trabalhar em cima desse plano. Quando ele disse sim, o meu sentimento foi de muito orgulho, porque realmente a gente tem muita parceria, muitos amigos falam para a gente, assim, que a gente realmente tem algo que conecta, e a gente tem muita parceria. E ver topar sem nem titubear, ele nem sabia o que era o veleiro, ele nem sabia velejar. E não, claro, perfeita ideia. Eu, às vezes, eu fiquei dando pulos de alegria, mais uma semana eu fiquei dando pulos de alegria, enquanto isso, ele estava pesquisando. Bom, enfim, como decidir o veleiro, né? Essa parte foi muito difícil, e gerou muitas conversas acaloradas entre eu e a Adri, né? Foi, assim, a gente não conhecia muita coisa, então a gente tinha muita dúvida, um queria uma coisa, o outro queria outra. Mas, eu comecei a pesquisar bastante sobre o assunto, né? Nossa amiga internet ajudou bastante. No início, eu passei a procurar blogs de velejadores, pessoas que deram volta ao mundo, procurei vídeos no YouTube também, e eu encontrei um blog que me empolgou bastante, assim, que era o veleiro Matajuse, que o dono, ele era de uma grande empresa, e ele decidiu montar um veleiro, escritório e dar a volta ao mundo. Então, foi uma fonte riquíssima, pois mostrou do começo, igual a gente estava procurando, até o final, ele dando a volta ao mundo e contando as suas histórias maravilhosas. Vale muito a pena. E aí, eu comecei a entender bastante sobre como isso anda, né? Aí, a gente teve a oportunidade de ir no São Paulo Boat Show, em outubro de 2015. Lá, a gente visitou os veleiros Janot e Benetot, alguns podem não conhecer, mas quem conhece sabe que são veleiros super bons da Europa, e são franceses e equipadíssimos, maravilhosos. A Dri ficou, assim, de boca aberta, porque, realmente, você entra, é um luxo só. Parece que você está quase num navio de cruzeiro, assim, de tão bonito, tão organizado e cheio de equipamento. E aí, a gente visitou, achou muito maravilhoso, só que, a gente depois ficou sabendo o preço e a gente viu que não estava no nosso orçamento. Nem um pouco, perca do nosso orçamento. É, nem um pouco, né? Passava de milhão, né? E aí, partimos para os barcos usados. A Dri olhou vários no LX, a gente entrou em contato com alguns brokers, assinamos a revista Náutica, e a gente procurou estaleiros aqui no Brasil que fabricavam em série, e também procuramos outros que você compra um projeto de um barco e paga para eles construírem. Mas, continuamos pesquisando, e acabamos chegando em alguns estaleiros, e o que a gente teve contato e a gente achou um dos melhores custos-benefícios foi o estaleiro MJ. A gente visitou ele, acabou visitando, marcando uma visita para dezembro de 2015, a gente visitou, e a gente estava de olho num veleiro de 38 pés. Porém, eles tinham um veleiro um pouco menor e também mais acessível de 34, e maior, e também menos acessível financeiramente, de 44 pés. Aí, bom, a gente chegou no estaleiro, e eu fiquei desesperada, eu falei, nossa. A gente vai ver o de 44 pés primeiro, porque ele era um dos que estava, assim, não estava finalizando, mas estava bem próximo, assim, na reta final da construção. E aí a gente começou visitando o de 44 pés. Eu apavorei quando fui entrar naquele, eu só olhava para ele, eu fiquei, meu Deus, se a gente começar por esse, que vai ser? E se eu gostar? Aí, se dá na minha cabeça, eu falo, eu não posso gostar, porque, no final das contas, a gente nem tem um orçamento para isso. E foi engraçado, porque, apesar de eu pensar e estar com medo de gostar, porque, com certeza, seria mais espaçoso, eu entrei primeiro no veleiro, parecia grande demais. E é meio bizarro falar disso, porque todos os barcos, em teoria, eles são um pouco mais apertados, mas, naquele, em específico, eu senti que tinha muito mais espaço do que necessário. Porque a gente já tinha entrado no Benetton, no Janot, lá no São Paulo Boat Show, e eu tinha, mais ou menos, entendido como que seria a divisão de espaço internamente. Então, quando eu entrei no de 44, eu falei, nossa, é muito grande para a gente, porque para duas pessoas, no máximo, alguns casais que vão fazer os passeios com a gente no fim de semana, era muito espaçoso. Ufa! Eu olhei para ele, olha, mas eu não gostei desse não, que bom! Até o Diego, lá do MJ, que estava acompanhando a gente, ele deu risada, falou, não, mas não é por preço. Eu falei, não, também, mas, na verdade, o primeiro passo que todo mundo fala quando você escolhe o barco, né, sinta-se em casa no barco. E naquele, de fato, eu não tinha sentido. Aí, a gente foi visitar o 38. Então, no 38, parecia perfeito, assim, encaixou, encaixou. Não tinha o que pôr, nem o que tirar, tem três cabines, dois banheiros separados, com box separado, a ducha, tudo, assim, relativamente confortável, bem confortável, na verdade, pelo tamanho do barco, de alguns livre-aboardes que a gente já fez de mergulho. Então, ele era muito mais espaçoso, tinha um acabamento muito legal. O que mais me chamou a atenção do meu projeto foram justamente as janelas. laterais. E a tendência do barco é ser meio fechado, meio claustrofóbico, e esse modelo, ele não tem isso. Então, esse janelão lateral, realmente, foi um ponto-chave, assim. E a estrutura dele interna, muitos armários, muita coisa pra gente fazer, né? Muito legal. Aí, a gente já gostou do 38, mas, como já estávamos lá, vamos visitar. Tem que ver o 34, né? Pra tirar a dúvida. Claro. Financeiramente, ainda mais acessível, caberia bem melhor, até, no nosso orçamento. Mas, aí, ele tinha, realmente, aquela cara de veleiro apertado, tal, que a gente... Só um banheiro, também. Só um banheiro. O que, também, não deixaria muito as pessoas que estariam conosco, viajando, talvez, à vontade, como o do 38. Então, a nossa semi-decisão, naquele momento, é que, realmente, um 38 PES fazia sentido pro que a gente estava buscando. A gente viu a planilha financeira, dos pagamentos, como é que funcionava, o Diego mostrou pra gente, e a gente viu que, putz, acho que, é um que vai caber no orçamento, vamos dar uma apertada, mas, é... É o nosso primeiro lá, né? Então, a gente viu, putz, muito legal. E a gente ficou muito satisfeito, porém, a gente ainda tinha aquela insegurança. Pô, estamos vendo o novo, mas a gente ainda não viu muitos usados. A gente só procurou lá no LX, falou com o broker, viu preços, viu POTS, mas não vimos ao vivo. Então, a gente começou com vários velejadores, pessoas na internet, Facebook, Adri, entrou em contato com vários, a gente foi... Com o marketing do negócio. relações públicas do nosso time. E, aí tem uns que defendem, ah, primeiro compra um usado menor, pra vocês praticarem, depois troca por um maior, ou um novo, se você gostar. E, a gente tem um perfil, meio de, vamos encarar, igual a gente fez com o Meio Ergulho, vamos entrar, e a gente vai gostar, e vai fazer dar certo. E, aí a gente decidiu visitar usados no Paraty, a gente marcou com um broker, visitar quatro veleiros usados lá no Bracui. Aí, no caminho, na verdade, a gente fez um bate e volta na Marina, de São Paulo pra Marina do Bracui, lá em Paraty, próximo de Paraty, na verdade. E, foi interessante que dos quatro veleiros, um dele era bem antigo, acho que era 97, né, o ano dele, 95, antigo, no meu padrão. 97, dois eram o MJ, também o mesmo modelo, o mesmo fabricante, do que a gente já tinha visitado o Estaleiro, mas modelos de 2008 e 2009, e um outro, Benetot, que era daquele primeiro que a gente visitou, no São Paulo Gotichô. É, o primeiro, o mais antigo, de cara, Adri, já, como é um modelo, acho que era até 1989, 88, tinha, acho que mais de 30 anos, por volta de 30 anos, então, o pé direito era muito baixo, tinha que entrar no meio abaixado, era bem fechado, acho que como o barco também estava fechado, estava com muito cheiro de diesel, de maresia, as janelinhas, as gaiutas lá, muito pequenas, então, não foi legal, a gente já descartou logo de cara, né, Adri? Achei horrível, Adri, achou horrível, também não gostei. Aí a gente partiu para o Benetot, a gente já tinha visto lá no, no São Paulo Boat Show, e entramos nele, estava super bem conservado, era ano 2009, e assim, muito legal, né, assim, apesar de ser bom, um barco muito bom, parecia estar bem conservado, bem arejado, claro, também, ele já tem um design europeu que é melhor do que os antigos aqui, que a gente tinha no Brasil, o acabamento bem bonito, isso, estava super direitinho, dava para ver que era um barco bem usado, bem cuidado, porém, até o preço estava um pouco salgado, né, estava custando muito mais, até do que o que a gente tinha visto, de 38 pés lá da MJ. Zero, né? É, zero, e a única diferença é que já estava com o equipamento, e o nosso novo, o Zero, não tinha equipamento que, elas por elas, ia praticamente ficar o mesmo preço, então, ter um barco de 5, 6 anos, e um barco Zero, né, ainda o barco Zero estava tendendo para ganhar. Aí depois a gente partiu para os dois MJ, né, que eram da mesma fabricante aí, que a gente já tinha visto Zero, porém, são modelos, é, antigos do que a gente viu o Zero. O primeiro, a gente viu, estava legal, porém, o dono tinha feito várias modificações, tinha alterado várias coisas, que a gente acabou não se agradando muito. Então, a gente já logo descartou, assim, apesar de estar bem conservado, ser um barco muito legal, a gente não sentiu firmeza por causa dessas alterações. E fomos para o outro MJ, gostamos bastante, aí dá para ver que o dono realmente... Era muito cuidadoso. Muito cuidadoso, o barco estava com cheiro bom, estava bem limpo, estava bem organizado, gostamos bastante, só que, como a Adri falou, a gente não se sentiu em casa, assim, não, sabe, não bateu, não deu aquele clique que a gente gostou, né? Como tinha dado já no estaleiro, né, essa era a grande questão também. Exatamente. E não tinha esses janelões. E a gente começou bastante com os marinheiros, sobre os barcos, e, assim, a gente foi comparando o novo com esses usados, e não estava... O preço dos usados estava um pouco acima do que a gente estava imaginando, assim, até comparando com o zero. E aí a gente ficou, assim, conversando, a gente deu uma volta lá na marina, até para conhecer, a gente ficou vendo como é que funcionava, fomos tomar um lanche e tudo mais, ficamos conversando, aí, ali no meio da tarde, era hora de voltar para casa, e aí a gente foi até Paraty, para meio que jantar lá, né, a gente chegou lá para jantar e dar uma passeada. Foi bom, porque a gente acabou, assim, quando a gente chegou lá em Paraty, fomos passear, conhecer, e ver os restaurantes, ver umas feirinhas de artesanato, acabou tirando da nossa cabeça, assim, essas preocupações, essas comparações, e foi bom, assim, né? E acreditem, é uma preocupação, porque, na verdade, é um alto investimento, e tomar uma decisão dessa gera uma carga de tensão mesmo na gente, até como o canal, né, a gente, muitas vezes, a gente se olhar, a gente estava tenso, assim, nervoso para ver o que ia decidir, então a gente realmente quis parar em Paraty, para dar uma esparecida, porque estava puxando, assim, porque, realmente, é o que eu costumo dizer, né, quando a coisa realmente importa, a gente fica nervoso, então a gente estava nesse nível, então a gente precisou parar para dar uma esparecida. Aí, depois que a gente saiu de lá, eu perguntei para a Dri, e aí, Dri, vamos de novo, ou vamos do usado? Aí ela disse sim, vamos de novo, aí depois não, aí depois calma, aí, e eu também, eu estava muito nervoso. Mas foi engraçado, porque eu, sim, vamos com o novo, eu, ai não, mas e se for muito caro? Eu, sim, mas é tão legal, ai não, mas calma, será que a gente fez esse dia hoje? Foi muito engraçado, foi um fluxo, assim, e o João estava dando risada, porque, na verdade, ele também estava sentindo a mesma coisa, não conseguia decidir. A gente estava bem aflito, na verdade, porque, afinal de contas, eram todas as nossas economias, de todos os nossos anos, até agora, para investir em alguma coisa. Então, era um grande sonho, é um grande sonho, está sendo um grande sonho, né? A gente não sabia pelejar, a gente ficou, será que a gente vai gostar? A gente olhou depois e falou, honestamente, você acha que isso é um problema? A gente é apaixonada pelo mar, a gente vai atrás, a gente corre atrás. Aprendemos, era só o medo, assim, o mais difícil, realmente, foi vencer essa barreira do medo. Mas a vontade que a gente estava, a vontade que tinha muita vontade. Imensa, né? E aí, a gente teve que tomar uma decisão, e decidimos fechar com o veleiro, zero bala, zero in, com o estaleiro. Aí, a gente chamou um casal de amigos nossos, que foram nossos padrinhos de casamento, para ir com a gente. E eles foram os únicos padrinhos de casamento, com essa outra história. E foi demais, assim, a gente foi lá visitar, tirou novas dúvidas que a gente tinha, conversou com o Diego de novo, que nos recebeu, e eu e a Adriane, a gente estava empolgadíssimo, estava radiante, aquele frio na barriga, assim, de adrenalina, sabe? Que, aquela sensação de estar começando uma grande aventura, assim, aquelas coisas que você vê em filme, que dá aquele ápice, começa aquela música, parecia que estava tocando aquela música, né, para a gente. E, nossa senhora, o frio na barriga, a adrenalina, estava quase tremendo, de tanta emoção. Quase, de tanta emoção. Foi assinar o contrato, os dois acertos, meu Deus. Será que é isso? Mas foi engraçado, porque realmente, foi uma sensação única, né, eu nunca comprei um carro zero, mas eu comprei um carro zero, mas não se compara. Carro zero é muito no automático, né, assim, você acaba, pô, carro zero, legal, carro basicão, mais zero, só que, o veleiro é uma coisa, que não é comum, né, é uma coisa diferente, é uma... não é usual. É, não é usual, quantas pessoas você acaba conhecendo, no seu dia a dia, que tem um veleiro, e que toma uma decisão dessa, são muito poucas, eu também nenhum. próximo, na verdade, a gente passou a conhecer, mas não eram nossos amigos de antes, então, realmente, foi uma decisão, que apesar de parecer longa, mas nem foi tanto, porque a gente começou a conversar disso em outubro, e a gente fechou o veleiro, em final de janeiro, então foi quase quatro meses, em toda essa história, foi rápido, mas o que a gente costuma dizer, se a gente pensar muito, a gente acaba não fazendo, porque o racional das pessoas, é manter a zona de conforto, a gente queria tirar essa zona de conforto, a gente ficou brincando, all in, all in, no pôquer, vamos, vamos, é isso que a gente quer, não tem como dar errado, a gente gosta de Mário, a gente vai conseguir se adaptar, então, essa foi a nossa história, para chegar até o barco, e a gente está muito orgulhoso, como casal, como família, que o nosso bebê está nascendo. Como está sempre o nosso planejamento, então, na verdade, para realizar esse sonho, né, claro, a gente tinha algumas economias, sim, a gente já tinha juntado dinheiro, como casal, individualmente, a gente já tinha algum dinheiro, até para a gente ir guardando, para, vamos comprar uma casa própria, que é o plano normal, de um casal, né, então, a gente já tinha alguma coisa economizada, mas, óbvio, nós dois, somos muito pé no chão, a gente, meus pais são bancários, eu não preciso dizer mais nada, e sempre, eu tive uma educação financeira, muito, economiza, economiza, gasta menos do que ganha, gasta menos do que ganha, isso da minha família inteira, foi bastante batalhadora, então, eu já, já cresci com esse mindset, assim, né, de, vamos gastar menos do que ganha, então, a partir do momento que a gente decidiu fazer a compra do veleiro, a gente mudou também, todo o estilo de, todo também, não vai, mas a gente mudou, fez, fez uma virada de chave de mindset mesmo, para poder realizar esse sonho com mais tranquilidade, né, o que significa isso? Significa que a gente precisava economizar em tudo o que desse, para que a gente tivesse certeza e tranquilidade, que mesmo se algum percalço no meio do caminho acontecesse, a gente teria dinheiro suficiente para financiar o nosso sonho, sem precisar de uma vivência, sem precisar de dinheiro dos pais, etc. E aí, a gente fez algumas mudanças para economizar dinheiro, né, Edri? Quais foram? Primeiro, o celular, né, o celular foi a nossa primeira decisão, né, então, a nossa conta custava ser, a minha, uns 120 reais, a dele, uns 90 e 100 reais, a gente mudou, de plano pós-pago, para pré-pago, controle, né, então, de 120 reais, uma média entre nós dois, de 105, 110 reais, a gente passou a 49,90, isso. Então, aí no ano, a gente já conseguia um incremento, ou melhor, uma economia de 1.500 reais, mais ou menos, o que já fazia alguma diferença. Segunda coisa que a gente mudou, TV a cabo e telefone fixo, ninguém precisa mais, de telefone fixo, TV a cabo, não vamos precisar. Então, o que a gente fez, foi mudar a TV a cabo, que custava para a gente, uns 180 reais, para uma, que era TV a cabo, mais internet, mais telefone fixo, dava quase 200 reais, quase 200 reais, alguns meses. Então, a gente tirou o telefone fixo, tirou a TV a cabo, só pagava, só paga aquela taxinha, para ter uma TV a cabo, pelo menos em HD, HD, HD não, o canal da TV a cabo, é normal, e a internet, pelo menos a internet, tinha que ser boa, porque daí a gente trocou, a gente acabou pelo Netflix, então, lá vai mexendo. E isso deu uma economia, que a gente calculou aqui, de mil reais ao ano. Então, já estamos aí, economizando 2 mil reais por ano, né? Depois, outras coisas, a gente começou a vender, tudo que a gente em casa, porque afinal de contas, dentro do veleiro, até o dia que a gente quiser, fazer de fato, a volta ao mundo, a gente não sabe direito, como vai ser, mas, de fato, não vai caber, tudo que a gente tem, num apartamento, no veleiro, né? Afinal de contas, a gente tinha que diminuir, essas coisas. E a gente realmente, nem usava muitas coisas, Sim, é. Um monte de coisa, de presente de casamento, que a gente nunca usou, e a gente botou a renda. E aí também, a gente começou a economizar, nas saídas, né, Grin? Isso. Esse foi outro ponto, economia nas saídas, né? Jantar. Será que a gente precisa? A gente não consegue comprar, e fazer? Então, a gente começou a mudar isso, claro, uma vez por mês, até duas, a gente se dá o luxo de sair, de fazer um, pelo menos no dia 15, que é o nosso aniversário, de namoro, todo dia 15 a gente lembra disso. Então, a gente resolveu continuar com algumas saídas, mas não muitas, ou alguma coisa que fosse muito em conta, nada de saída, a la carte, né? Uma saída, sei lá, aquilo a gente... as férias também, né? As férias, as férias, todas as nossas férias, a partir desse momento, começaram a ser bem mutes, tipo, acampamento, mochilão, hotel, nem pensar, hostel, e aí a gente começou a mudar mesmo, esse nosso mindset, junto com o acompanhamento de um planejador financeiro, que na verdade a gente já fazia, um acompanhamento financeiro, com uma empresa de uns amigos nossos, que se chama GFAR, e eles ajudaram a gente a... como ter criatividade nessa mudança, né? Como economizar no nosso dia a dia. E também analisar... a gente fez uma análise de todos os nossos gastos também, isso já faz mais de três anos, né? Então a gente já vinha economizando, e depois com o veleiro, a gente intensificou isso e essa economia, então... Tipo, salão, uma vez por ano, eu praticamente, unha, roupa, roupa, essas coisas a gente... Não sabe mais que é choque. É, só gasto extremamente necessário, quando é necessário. Então tênis, essas coisas a gente, ó, quando estragar a gente troca, nada de ter vários pares, ter várias, sei lá, um armário todo de calça jeans, não, a gente tem três, quatro, pra usar, então... Consumismo foi uma palavra que a gente descartou do nosso vocabulário, né? E também eles ajudaram a gente a começar a investir o nosso dinheiro melhor, né? Isso. Porque três anos a gente vinha guardando dinheiro já, que seria a nossa casa própria, digamos assim, e aí a gente fez vários tipos de investimento que foram rendendo algum dinheirinho a mais, que tá ajudando a gente agora a pagar o nosso beleiro. E aí a gente parte pra parte de receitas, então, além de economizar, que aí a gente vai sobrar dinheiro, a gente não vai desperdiçar esse dinheiro, a gente também implementou algumas estratégias para conseguir mais dinheiro. Uma delas é o AirBnB, que não sei se vocês conhecem, é que você pode receber na sua casa pessoas, viajantes, tudo mais, pode hospedar elas e receber um dinheirinho em troca. Geralmente é mais barato que um hotel, mas no final do mês sempre ajuda um pouco, às vezes ajuda a pagar quase todo o condomínio aqui do nosso apartamento, né? É, no último mês foi exatamente o que eu pensava, que a gente pagou todo o nosso condomínio com o dinheiro da receita do AirBnB. É. Foi muito bom. E aí outro caso também que a gente procurou, né, nessa economia colaborativa, é o Dog Hero. Então, o Dog Hero é um aplicativo que você também oferece o seu serviço de hospedar animaizinhos quando seus donos vão viajar ou tem algum imprevisto e precisa deixar com alguém enquanto eles estão ausentes. E isso daí foi muito interessante, que a Adri sempre vinha me cobrando, ah, a gente precisa ter um cachorrinho, eu falei, pô, mas com veleiro a gente vai ter gastos, a gente depois vai precisar ir pro veleiro, eu falei, pô, pra ter cachorro talvez não seria melhor ter quando a gente vai lá no veleiro, pra ele já se acostumar lá dentro, vai que a gente pega um cachorro e depois ele morre de medo de água e tudo mais. E aí, pô, a gente ainda vai ganhar um dinheirinho e a gente vai matar a nossa vontade, né, principalmente o da Adri, ela fala que não, mas eu também gosto. E aí a gente mata esses dois problemas, entre aspas, né, de uma maneira só. Então a gente começou a receber os cachorrinhos aqui em casa. E, como a gente se tornou instrutor de meia-gulho, agora em dezembro de 2015, também estamos dando aulas de meia-gulho. Então, a gente, esse ano, principalmente, estamos aqui em São Paulo mesmo, dando a parte de teoria e piscina. E em breve a gente, de acordo com nossos finais de semana, pretende começar a ir pro mar também, pra ensinar lá. E aí essas receitas, então, ajudam um pouco a gente a economizar ainda mais. E tem sido muito boa a experiência, tanto de receber pessoas, porque tem noveleiro, a gente vai ter que ter esse tino hosteleiro, né, já começa a ter uma prática, já começa a se adaptar a isso. O cachorrinho também, porque esse noveleiro, de repente, a pessoa pode ter um cachorrinho, que a gente vai cuidando de todo mundo. E no mergulho, ganhando experiência como instrutor, fazer as saídas de mergulho. Tem sido uma experiência muito legal. E por último, o que a gente ainda está planejando, né, é fazer um crowdfunding pra ajudar com alguns gastos que a gente já estava vendo que vai ter com o veleiro. Pra equipar o veleiro, como as velas, motor, parte de eletrônicos, o painel solar, o sistema de esgoto, que a gente não quer lançar direto no mar, a gente quer fazer um tratamento, né, que é sustentável, que ela é engenharia ambiental, e eu também sou super preocupado com isso. Então, futuramente, esperem aí, esperamos que vocês ajudem também no nosso crowdfunding. Queremos divulgar no nosso blog, e a gente vai ter contrapartidas, óbvio, né, todo crowdfunding a gente vai gerar contrapartida, mas as contrapartidas a gente vai deixar pra depois, quando a gente gerar. Mas a ideia é essa. Então, a preparação do nosso veleiro, ela tem sido acompanhada à distância, infelizmente, pois o nosso estaleiro fica em Jacupiranga. Ou talvez não seja ruim, pois se a gente estivesse muito próximo e pudesse ir lá, a gente iria bater lá toda hora, e eles não iam mais nos aturar lá pra ver o nosso filhinho nascer. A gente acaba acompanhando, vendo fotos que são enviadas mensalmente para a gente, e também estamos marcando algumas visitas. Já visitamos uma vez, vamos visitar outra agora em outubro de 2016, e depois planejamos mais uma visita para o ano de 2017, antes de, finalmente, ter o nosso filhão nas águas. É muita emoção, assim, é mágico, é uma experiência sensacional. O veleiro, então, ele vai ser construído, o planejamento de construção dele é de 15 meses, que era o prazo máximo que tinha para fechar o barco, né, o prazo máximo de parcelamento que o estaleiro forneceu para a gente. Essas parcelas, elas vão acontecendo conforme vai acontecendo a construção do barco, então, é legal que conforme você vai pagando, você vai vendo já a construção do barco, você não precisa botar todo aquele aporte para ir e depois ele começar. Não, ele vai acontecendo e a gente consegue acompanhar dia a dia a evolução da obra, do projeto, né. E aí, a gente vai garantir que depois de 15 meses, na verdade, isso deve acontecer em meados de abril de 2017, que o Prósperos vai estar com a gente. Opa! Spoiler! O nome do nosso barco, já que eu já falei, ele vai se chamar Prósperos, que é uma palavra de origem do latim, né, que significa prosperidade, é favorável, afortunado, que vai feliz por novos caminhos, que é exatamente o que a gente espera que o veleiro, que o Prósperos faça na nossa vida, né, novos caminhos e que sejam felizes. Enquanto esses 15 meses, né, não passam, que agora são 11, 10 meses, a gente está se preparando aí para a chegada do Prósperos, né, o nosso super veleiro. Então, a gente já fez o curso de Arraio Amador, então, que é a primeira habilitação que a gente precisa para navegar o nosso veleiro, e também a gente está fazendo aulas de vela na Guarapiranga, com esse casal de amigos nossos que a gente conheceu em um evento de velejador, que era o lançamento do livro do Hélio Crapum, O que sobra de uma viagem. Aí, depois da palestra, a gente não conhecia ninguém lá, a gente estava na fila para tirar uma foto com ele, conversar um pouco com ele, e aí a gente conheceu a Carol e o Rafael, a gente vai, se já tem barco, não tem barco, eles falaram, não temos, a gente está construindo um, aí surgiu uma amizade super rápida, aí eles falaram, a gente faz aula na Guarapiranga, a gente pode te indicar, a nossa amiga é super legal, tem um preço camarada, beleza, vamos lá. Foi muito legal fazer essas aulas, foi uma amizade muito natural, tem sido muito divertido, nosso instrutor é o Walter, ele é uma ótima pessoa, super compreensível, tira bastante sarro da gente, é muito leve fazer as aulas com ele, então a gente está gostando muito, né, e apesar, a gente ainda não é, não somos exímios velejadores, mas a gente está caminhando para isso, né, e os próximos passos para a gente receber o Prósperos, que como o JP falou, a gente já tem o Arraiz, a gente está fazendo as aulas de Vela, então primeiro a gente precisa acabar as aulas de Vela, marcar aulas no mar, porque é importante sair um pouco da represa, ir no mar para ter o efeito das ondas, marés, até com veleiros um pouco maiores, porque o veleiro que a gente usa no Guarapiranga é pequenininho, acho que é 17 pés, então a gente precisa de repente de um veleiro de quase uns 30 pés no mar para começar a ter uma noção melhor antes de ir para o nosso. Comparado ao nosso de 38, então a gente precisa marcar algumas aulas no mar, depois tirar a habilitação de Mestre Amador, que é a diferença de Arraiz, Mestre e Capitão, Arraiz para Águas Costeiras, Águas Costeiras, até 20 milhas náuticas de distância e o Capitão do Oceano Limite, então a ideia é a gente chegar no Capitão Amador, depois a gente lança, ou ao mesmo tempo do Capitão, lançar o Crowdfunding para integralizar essas parcelas que a gente tem. parcelas ou equipamentos, mais relacionados a equipamentos a mais que a gente vai ter no nosso veleiro. E por fim, em abril, receber o veleiro que vai ser entregue no Guarujá e tem sido um momento de ansiedade, espera o nascimento do nosso primeiro filho. Então é muito legal. E agora a mensagem final que a gente gostaria de passar. Bom, a gente sabe que tomar uma decisão e tomar a nossa decisão não foi fácil, como a gente falou para vocês, mas viver o sonho se realizando tem sido assim o melhor presente e uma grande emoção. Não é difícil realizar um sonho, mas você tem que estudar, planejar, fazer concessões também, não dá para ter tudo de mão beijada em prol desse sonho e acho que a palavra-chave é se dedicar muito. Você tem que sempre se entregar de corpo e alma quando você quer alguma coisa, você encontra os caminhos para chegar lá, né, André? Exato. Quando você quer mesmo, realmente você vai achar a forma. Se você quer, você acha um jeito. Se você quer, você arruma uma desculpa. Então, mas acho que o que a gente dá muito certo é a nossa parceria. Ter duas pessoas que gostam muito do que estão fazendo, que se gostam muito também, acho que isso é muito legal também. Ter uma dupla para continuar, para caminhar, eu acho que é o grande motivador e porque a gente tem realizado esses sonhos de novo e tem sido muito feliz para a gente, né? Claro, as dificuldades, elas surgirão, tenha certeza. A gente tem muito arrancar rabo aqui. Mas arrancar rabo no bom sentido, né, gente? Exato, muito. Tipo, a gente discute bastante, a gente coloca cada um ponto de vista, a Adri defende bem o dela, eu defende bem o meu, mas no final a gente sempre tenta conciliar, são discussões conciliadoras, né? Não é, ah, sai daqui. São discussões de decisão, né? Que são decisões importantes também, mas o legal é que os dois trabalham junto, né? Então essas dificuldades vão surgir, mas a gente tem que ter criatividade, amor, muito empenho, porque não é fácil você atingir o que você quer alcançar, você tem que estar decidindo, essa decisão, né? Tem que tirar o mesmo de lado para realizar. Então, graças às metas, você tem as suas metas, você trabalha em cima das suas metas, né? Você não precisa estar totalmente preparado, a gente não estava. Três meses e meio, praticamente, a gente, depois de ter conversado sobre ter o veleiro, a gente comprou o veleiro. Com certeza, a gente não sabia tudo, a gente tem aprendido todos os dias muitas coisas. E ainda não sabe tudo, né? Ainda não sabe, a gente sabe que eu beijar. Estamos aprendendo muita coisa, principalmente do veleiro, parte elétrica, equipamentos, acessórios, estamos descobrindo muita coisa assim. Assim, é difícil, mas é algo prazeroso. Então, com o tempo, junto com nossos trabalhos, a gente vai dedicando, junto com tudo isso que a gente falou, Airbnb, Dog Hero, aula de vela, tudo, aula de mergulho, tudo, viagem, férias. É difícil, mas é parte do nosso objetivo, né, Adri? Então, a gente está indo atrás, traçamos as metas, estamos sendo criativos de descobrir maneiras de atingir esse resultado, fazer o crowdfunding também, acho que vai ser um desafio enorme, preparar tudo, fazer a campanha, mas é como a gente está falando, né? Foco, trabalho, determinação. Determinação. Busque contato com as pessoas que possam te auxiliar no momento certo. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas alguém vai ter. Acha essas pessoas. E não tenha medo e nem vergonha de parecer entre astros um tonto, um desenformado quando você for falar com essas pessoas. E uma coisa que a gente descobriu, assim, que tem muita gente boa e muita gente que vai te escutar e vai te auxiliar. Talvez não vai te dar todas as respostas, mas vai te dar um caminho. Igual a gente recebeu da Marta lá o livro, né? Para ajudar a gente. Então é legal, entre em contato com as pessoas, busque, as coisas para realizar seu sonho. Então tem pessoas que vão te ajudar que às vezes você nem espera, né? Então é muito legal. Surgir do nada, assim. Quer dizer, do nada não. Você está indo atrás na busca e as coisas vão surgindo. Isso é muito legal. Essa acho que é a nossa... São inúmeras, né? São inúmeras pessoas que a gente já conversou até agora que nos ajudaram e que agora são amigos do mar. Tem muito mais gente boa no mar do que você pode imaginar, sabe? Não tenha vergonha, não tenha medo. Todo mundo começou de algum lugar. Eu já... A gente já conversou, eu já perdi as contas. Muita gente. Eu acho que com mais de 30 velejadores e a gente estava num espaço super pequeno, né? Num curto espaço de tempo. Então, com certeza, vai ter muito mais gente que vai cruzar o nosso caminho. E essa é a mensagem para vocês. Não desistam. O sonho é muito mais gratificante, realizado, do que quando é só um sonho. Obrigado aí por ter escutado a gente até agora. Espero que aproveite aí o super congresso que está rolando aí online. Uma ideia muito genial. Do Matheus. Parabéns, Matheus, pela organização. Não deixem de visitar a nossa página IPADive, que é o nosso blog que fala de mergulho e também da nossa história de vela. E a gente vai colocar todos vocês a par nesse canal, tá gente? Para contatos, jp.ipadive.com ou adriana arroba ipadive.com Obrigada gente. Um beijo. Obrigado. Tchau gente. Aproveitem.